Me ajuda a roubar o meu Iphone e perdi minha conta do Les Dei. Sou inscrito no seu canal desde quando começou. Enviado do meu Iphone. Quando eu li essa mensagem, galera, o que passou pela minha cabeça foi a seguinte cena, tá? O cara com o seu Iphone utilizando ele normal, andando pela estrada, tá? Então imagine na cena junto comigo. Dei, mano. Passa o Iphone. Posso mandar uma mensagem pro gringo? Porque, tipo, eu vou perder a minha conta do Les Dei, daí... É só um minuto, tá? Só um minuto, que daí o gringo depois ele mexe os pauzinhos e recupera a conta pra mim. Me dá um minuto? Beleza, mas tem que ser rápido. Passa o Iphone daí. Tá, tá, tá. Só deixa eu mandar uma mensagem pro gringo. Gringo, tão roubando meu Iphone. Aí depois você me ajuda a recuperar a conta, tá? Porque, tipo, é meu Iphone, a minha senha, mas quando o cara roubar eu vou esquecer, né? Aí eu não vou ter como recuperar. Sem comentários, tá? Sem comentários, tá? Beleza, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. Você está no canal Gringo Pro Play. E, galera, eu vim tentar esclarecer aqui a dúvida que todo mundo está tendo sobre a suposta notícia que a Kefir comprou os desenvolvedores e o jogo Green Soul. Eu fiquei juntando muita informação, pesquisei mesmo, tá? Eu corri atrás da informação. Eu falei, inclusive, com aquele amigo meu lá. Ele tentou falar com a Kefir, só que até o momento ele não teve resposta sólida ainda da própria Kefir. Assim que ele trazer alguma resposta sólida mesmo, eu vou trazer outro vídeo. Mas eu conversando com ele, a gente chegou em uma conclusão, tá? E é essa conclusão que eu quero passar pra vocês. Lembrando, tá? A base de tudo isso que eu vou falar pra vocês é base de pesquisa que eu já fiz, que eu corri atrás da informação, averiguei muito bem, averiguado. E conversei com aquele amigo meu. Aquele que me passa as informações que são verídicas que a Kefir responde pra ele. Como puderam ver, hoje eu fiz um post com a atualização 1.7.9 que já saiu na França, tá? E se confirmou tudo aquilo que eu trouxe em vídeos anteriores, tá? Ou seja, que podem ver que as informações que aquele amigo meu me passa e o que eu posto no meu canal é 100% verídico, tá galera? Eu nunca na minha vida que eu vou trazer um vídeo falando algo que não seja. Se eu trouxe em vídeo, vocês podem ter certeza que aquilo ali é 90% de certeza de chance que vai ser aquilo ali. Eu não posso dar 100% de chance, por quê? Porque inclusive a própria Kefir já prometeu coisas que ela mesma não fez. Entendeu? Então, a informação que eu venho a trazer pra vocês é tudo da própria Kefir. Aquele amigo meu contata a Kefir, faz as perguntas, pega as informações que eles respondem pra eles e ele faz os vídeos pro canal dele e ele me passa as informações na boa, na parceria, né? Então, vocês têm que entender algo. Até o momento, nada do que eu trouxe pro vídeo foi falso. Tudo tá se confirmando. Tudo tá? Tudo que eu já trouxe avisando e informando de antemão já se confirmou. Então, é assim ó. Até o momento, tá tudo show de bola. Tá tudo showia. Mas se em algum momento, alguma informação não se confirmar, ou ela vira um pouco diferente, vocês têm que ser cientes que a gente vem trazendo informações da própria Kefir, tá? Se a Kefir resolver mudar algo, a gente não tem controle sobre isso aí, beleza? Então, já quero deixar bem claro isso aí. Voltando ao tema do assunto da compra da Kefir, do jogo Green Soul, aqui vai o que eu consegui juntar de informações, tá? E isso aqui, galera, é apenas a minha opinião, conjunto com aquele amigo meu, mas as informações que eu juntei, beleza? Então, vamos lá. Com aquela informação toda que eu já juntei, e trocando ideias lá com o meu amigo, lamento informar pra vocês. Até eu fiquei surpreso quando a gente chegou em todas essas informações e a gente percebeu que a Kefir não comprou nada, galera. What? Que fique bem claro, a Kefir não comprou nada. Ah, gringo, mas tu tá louco, cara? A empresa era outra e agora é Kefir, a dona do jogo. Como assim que não comprou nada? Bah, 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 bah. Calma, segura a onda que eu vou te dar base pra tudo isso aí que eu vou te falar agora. Tem tudo base e provas, tá? Primeiro que nada, lembram do jogo Jurassic Survivor? Quando ele saiu? Claramente foi uma cópia descarada do Last Day. Aquele ali sim que foi descarada, tá? Os mesmos craft, os mesmos desenhos, a mesma movimentação, as armas, praticamente tudo a mesma coisa. Só que com a temática dinossauros. Inclusive teve um pergunte ao Devi. Quem segue os pergunte ao Devi sabe muito bem disso aí. Teve um pergunte ao Devi que perguntaram o que que a Kefir iria fazer com essas cópias fachutas que estavam saindo do jogo. E, inclusive, colocaram o nome do Jurassic Survivor no meio. E a Kefir deixou bem claro que os advogados da empresa já estavam cuidando desse assunto. Que não era preciso nós jogadores se preocupar com esse assunto. Só que, olha só que louco. Casualmente, até o dia de hoje, o Jurassic Survivor não sofreu problema nenhum. O jogo continua ali. As atualizações continuam saindo para o jogo como se nada fosse nada. E tá tudo na boa. Engraçado, né? Bem curioso, né? Agora, se a gente pesquisar no Google o nome da empresa que criou o Jurassic Survivor, tá? Eu já fiz isso, eu já pesquisei no Google e eu cheguei a uma resposta muito louca. A empresa fica na Rússia. Logicamente, onde a Kefir também fica. Mas não é só isso um louco, não, tá? A empresa fica na mesma cidade que um dos departamentos da empresa Kefir fica também. Olha só, cara. Muita coincidência, né? A outra oficina da Kefir principal também fica em São Petersburgo. Não sei se eu falei certo, tá? Desculpem aí o meu inglês ruim. Beleza? Então, é muita coincidência que um dos departamentos principais da Kefir fica situado na mesma cidade que a empresa que cria o Jurassic Survivor. Olha só. Aí a gente começa a somar, né? Um mais um. Isso aqui, galera, levanta duas hipóteses pra mim. Hipóteses número um. A Michigan Production está trabalhando em conjunto com a Kefir e a Kefir, né? Está tirando uma boa grana do jogo Jurassic Survivor pra permitir que ele continue na Play Store como se nada fosse nada. Ou, lógica número dois. A própria Kefir é dona da Michigan Production e a Michigan Production é apenas uma fachada que a Kefir fez pra lançar vários jogos fazendo de conta que são concorrência. Então, tem essas duas hipóteses, tá? E outro detalhe que me faz ficar mais suspeito ainda disso aí. Se vocês repararem, a Michigan Productions ela foi criada no mesmo dia que o jogo foi lançado na Play Store, o Jurassic Survivor. Bem consequente, né? A empresa é criada no mesmo dia que lançam o jogo? Como assim? Não seria que a empresa teria que ser criada e levaria uns meses ou, de repente, um bom tempo até eles lançarem o jogo? Ou teria que ter outros jogos associados? Infelizmente, não tem nenhum jogo associado apenas o Jurassic Survivor até o momento. Consequente, né? Muito consequente que a Michigan Production ia lançar uma cópia descarada do jogo sabendo que ia arrisgar perder o dinheiro investido a produção do jogo e, mais ainda, porque é uma empresa totalmente nova e só tem um único jogo no mercado e vai querer concorrer e bater de cara contra a Kefir assim como se nada? A Kefir é dona da Michigan Production e só criou ela como fachada para divulgar o jogo. Ou, opção número 2 a Kefir fez uma parceria ou está pegando muito bom lucro do jogo Jurassic Survivor para fazer sentido isso aí que eu estou falando para vocês, tá? Mas tem bem mais informações calma aí E outra coisa aqui afirma tudo isso que eu estou falando saíram muitas cópias do Last Day só que todas elas foram removidas da Play Store todas, tá? Inclusive, para baixar algumas tu tem que baixar o APK fora da própria Play Store porque a Kefir conseguiu banir várias cópias idênticas ou parecidas com o Last Day e, casualmente, o Jurassic Survivor continua ali com atualizações, tudo bonito Agora, passando ao tema da Kefir ter comprado o Green Soul ou os direitos do jogo ou, inclusive, os direitos do jogo e os que estão produzindo o jogo que com certeza deve ser umas 4, 5 no máximo 10 pessoas que o jogo está muito fresco está muito novo e se vocês pesquisarem o nome da empresa que criou o Green Soul é a mesma coisa que o Jurassic Survivor empresa nova que está começando recém com um jogo misteriosamente o único jogo que eles têm e, do nada, muda o nome da empresa para Kefir e o jogo, ele foi lançado sim sendo muito parecido com o Last Day a gráfica de olhar de cima só que, logicamente com uma história diferente personagens diferentes uma temática de jogo diferente e uma jogabilidade esplêndida ou seja, que quem criou o jogo investiu grana mesmo que o jogo, se vocês compararem ele quem parou para jogar sabe disso aí o jogo é bom pra caramba a jogabilidade é ótima os gráficos são ótimos e o desempenho nos celulares ele roda, inclusive, em celulares um pouco mais fracos quem já testou ele e jogou sabe que o que eu estou falando é verdade e mais ainda a empresa que criou o Green Soul é idêntico à situação que a de Jurassic Survivor idêntica se vocês pesquisarem na internet a empresa ela praticamente não existe o único que tem associado a essa empresa é o jogo apenas isso isso aí é muito consequente ou seja, que tem muita coisa ali que não está colando não está colando e não pode ser que duas empresas que nascem assim do nada consigam bater de cara contra a Kefir querendo ou não querendo e mais outro pequeno detalhe que eu consegui descobrir os desenvolvedores do Grimm os que trabalham em modelos 3D e todo o jogo eles moram em São Petersburgo onde fica um dos principais escritórios da Kefir olha só de novo cara tudo na mesma cidade Jurassic Survivor Last Day e agora Grimm todos os produtores e criadores da mesma cidade opa cara para aí como assim como assim cara a Kefir criando concorrentes na Rússia na mesma cidade iiii tá tá estamos chegando a uma conclusão louca não estamos mas para aí não termina por aí não tá segue ouvindo o vídeo ali ó para fazer uma cópia idêntica ao Last Day tem que investir muita grana tá porque não é só copiar tu tem que copiar mas tu tem que mudar muita coisa para ele não ficar como o jogo original e mesmo tu fazendo tudo isso aí tendo todo esse trabalho ali ó tu corre um altíssimo risco de mesmo assim perder na justiça por cópia então que maluco que faria isso arrisgar o dinheiro investido todo no jogo sabendo que pode perder o jogo um trabalho jogado fora no lixo e não estamos falando de pouca grana tá que produzir um jogo desses aí requer muita grana tem que ter grana para investir pesado mesmo tá por isso é que eu já estou falando não faz nenhum sentido duas empresas fantasmas surgirem com dois jogos igual ao Les Day e não ter algo em comum entre as três empresas vocês vão querer mesmo dizer que a que a Kefir comprou o Green Soul por favor né Kefir não comprou nada Kefir já era dona do Green Soul com uma empresa fachada tá mais do que na cara isso aí e logo logo vocês podem ver que o Jurassic Survivor vai virar Kefir também por que que vocês acham que o Les Day ele ficou tão travado ele ficou tão ruim de atualizações consequentemente depois que saiu o Jurassic Survivor pararam pra pensar isso aí o Jurassic Survivor saiu se lembram da época que ele saiu e as atualizações boas do jogo morreram por que porque a Kefir já estava trabalhando no Jurassic Survivor e já estava trabalhando no Green Soul é simples por isso aí que o jogo tá uma merda por isso aí que não tá vindo atualizações boas porque a Kefir ela quer virar uma Supercell a Supercell galera começou com 12 funcionários para vocês terem uma noção 12 funcionários com um único jogo com não sei quantos milhões de downloads como foi o primeiro jogo da Supercell depois foi que a Supercell virou o império que ela é hoje e a Kefir está fazendo a mesma coisa sinceramente galera a Kefir não ter anunciado isso aí não ter esclarecido isso aí tá mais do que certo a empresa ela quer crescer e ela tá achando da melhor forma possível e ela tá achando da forma correta ela ela está abraçando três jogos com todos os gostos para todo mundo tem pessoa que gosta de dinossauro e não gosta de morto vivo beleza tem jogo pra essa pessoa tem pessoa que gosta de jogo de morto vivo tá ali o Last Day e tem pessoa que gosta de jogo da época medieval tá ali o Green Soul baita jogo Jurassic Survival querendo ou não querendo o jogo é bom eu não tô jogando por falta de tempo mas o jogo é bom Last Day o jogo é magnífico fantástico e o Green Soul é um baita jogo galera tanto é que eu venho trazendo gameplays dele eu tava trazendo direto só que eu parei porque né tantas notícias tantos vazamentos aí do Last Day que eu acabei focando mais no Last Day mas podem ter certeza galera a Kefir tá envolvida nessas nessas empresas tanto na Jurassic Survival como a Green podem ter certeza que pode até ser tudo da própria Kefir tá dá pra ver muito claro que a Kefir quer quebrar com a concorrência a Kefir não quer que saia outro jogo parecido ou com uma temática mais ou menos parecida com outra temática tipo temática da antigüedade temática de dinossauros que a Kefir sabia que iam sair jogos sim com essa temática então a Kefir se adiantou e já fez isso aí de antemão pra ela ser a única dentro do mercado com esses jogos com a mesma temática que do dela galera tô falando sério não é com duas conversas que tu consegue copiar um jogo como o Les Day não é tão fácil assim galera tem que ter profissionais bons dentro tem que saber fazer a mecânica a câmera os gráficos e tudo mais que o Les Day tem hoje então tá mais do que na cara que a Kefir está por trás desses jogos ali deixa nos comentários a sua opinião tudo isso aí que eu falei pra vocês tem base eu pesquisei na internet não é que eu tô tirando do nada eu pesquisei eu corri atrás eu queria trazer esse vídeo ontem mas eu ainda eu estava juntando informações para não trazer papo furado eu não gosto de trazer papo furado pro meu canal se eu falei algo vocês podem ter certeza que eu fui atrás eu pesquisei e tenho uma fonte por trás disso aí beleza galera pedindo pra vocês se você não for inscrito no canal se inscreve para receber notícias como essas aqui e fazendo você lembrar não esquece do like no vídeo beleza galera tem um grupo do Facebook que é meu mesmo oficial do Les Day e tem o grupo do Grinsoul também que é meu oficial o link vai estar na descrição do vídeo cola lá galera beleza tamo junto até o próximo vídeo falou tchau